Acabou a Netflix, vamo começar o terror Chama todas as arugas que a fechinha começou Vem a loira, a morena, a branquinha e a azul Desce os malote aqui que essas aqui é prostituto Desce os malote aqui que essas aqui é prostituto No baile do Elipa ela vai jogando a bunda Vai piranha, vai safada que a morena é treinada Vai piranha, vai safada que a morena é treinada No baile do Elipa ela vai jogando a bunda Vai piranha, vai safada que a morena é treinada Vai piranha, vai safada que a morena é treinada Acabou a Netflix, vamos começar o terror Chama todas as amigas que a pecinha começou Vem a loira, a morena, a branquinha e a azul Desce os malote aqui que essas daqui é prostituta Desce os malote aqui que essas daqui é prostituta Desce os malote aqui que essas daqui é prostituta Desce os malote aqui que essas daqui é prostituta No baile do Elipa ela vai jogando a bunda Vai piraia, vai safada que a morena é treinada Vai piraia, vai safada que a morena é treinada No baile do Elipa ela vai jogando a bunda Vai piraia, vai safada que a morena é treinada Vai piranha, vai safada, que a morena é treinada Vai piranha, vai safada, que a morena é treinada